E aí o cara tava com 68 iPhones grudados no seu corpo e os policiais desconfiaram pela forma de andar, meio desengonçada. Isso também acontece logo depois, isso faz uns meses, que uma mulher tava grávida de 200 iPhones. Ela pôs na barriga os iPhones. Não era 200, mas era 9 iPhones e centenas de processadores. Então isso que acontece, tem o estado... Se você for no carnaval aqui em São Paulo, quando tem esses bloquinhos, o cara rouba mais do que uma pessoa que você não... É isso mesmo. Tá roubando mais que esse cara. Eu já não tenho mais esse ânimo pra bloquinhos, então... Tenho certeza disso.